O setor agrícola do Rio Grande do Sul é robusto e movimenta muitos negócios e grandes eventos técnicos em quase todas as regiões do estado. O pessoal da pecuária quer ir pelo mesmo caminho. No Pampa Gaúcho, o foco principal é evoluir com atividade, mantendo sustentabilidade ambiental. Cairo Rodrigues, é com você. Isso mesmo, Márcia. Agora vamos lá para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conversar aqui com o Davi Teixeira. Bem-vindo, Davi, aqui ao programa Noticiário Tortuga. Olá, Cairo. Tudo bem? Tudo bem, os telespectadores? Um prazer falar com vocês. A gente agradece pela sua participação aqui, Davi. E vamos começar a nossa conversa falando um pouco aqui sobre o agronegócio no Rio Grande do Sul. Eu queria que você falasse para a gente qual é o cenário atual, principalmente da pecuária na região de Lavras do Sul, na região do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos berços da pecuária brasileira, né, Cairo? Sabidamente, daqui subiram muitas coisas em termos de produtores, materiais genéticos, práticas, enfim, desbravando o oeste brasileiro. Isso tem uma história ligada ao Rio Grande do Sul. Mas, acima de tudo, o que o Rio Grande tem trazido muito em pauta, principalmente a região do Pampa Gaúcho, onde está Lavras do Sul, né, é a temática da pecuária sustentável. Uma temática que, desde sempre, foi praticada aqui, com o boi criado a pasto, com a conservação do bioma, no caso, o Pampa, mas as boas práticas agropecuárias, de forma geral, sendo sempre trabalhadas tecnicamente, fomentadas, né, pelas instituições de pesquisa e extensão. E Lavras do Sul sempre puxou muito isso. Hoje é o município do Rio Grande do Sul com o maior remanescente de vegetação natural. Aproximadamente 70% da área do município ainda é conduzida com vegetação natural. Vegetação essa que é trabalhada como substrato forrageiro para os animais, para o gado. E a maior praça de comercialização de bovinos do Rio Grande do Sul está em Lavras do Sul, junto ao Sindicato Rural de Lavras do Sul, onde só em 2021, mais de 200 milhões de reais foram comercializados em animais. Então, é um movimento grande em prol de pecuária e, mais recentemente, a gente encampando essa ideia da pecuária sustentável, que é o grande mote aí que o Brasil e o mundo, né, estão pautando, exigem de nós brasileiros, né, como fornecedores dessa matéria-prima, carne vermelha, as boas práticas e um compliance aí de atendimento a alguns critérios de sustentabilidade. E a gente quer nuclear em Lavras aí esse grande fórum. E a produção sustentável já é uma exigência hoje do mercado atual, né? E pensando nisso, Davi, vocês realizam a Expo Lavras aí em Lavras do Sul, que agora vocês estão com um projeto ambicioso para trazer aí mais informação sobre tecnologia, sobre negócios, sobre sustentabilidade para os produtores da região, que é o Universo Pecuária 2022. Eu queria que você contasse para a gente sobre esse projeto e como que nasceu, de onde surgiu aí essa ideia. Exatamente, Caio. A ideia agora é aproveitar os desafios que se impõem sempre sobre a pecuária, na questão das emissões de gases, impactos ambientais, né? Toda a necessidade de responder à sociedade a essas questões que nos chegam, encará-los como oportunidade de comunicar de forma assertiva aquilo que a pecuária já vem fazendo. A pecuária brasileira, não só gaúcha, mas brasileira, de forma geral, é uma pecuária, em grande parte, na sua maioria, praticada sobre ambientes pastoris, que apesar das emissões de gases provocadas pelos rebanhos, tem também uma grande capacidade de sequestro de carbono. E a gente falar um pouco de balanço de carbono, um pouco de serviços ambientais e ecossistêmicos, nos quais a pecuária é o agente fundamental dessa entrega para a sociedade. Então, a gente precisa usar esse espaço. E o universo pecuária vem para preencher, ou começar a preencher, o que eu acredito que o Brasil vai rechear de eventos, de iniciativas. Já vem várias dessas iniciativas acontecendo e o universo pecuária vem para trazer vocês todos para cá, para a gente conversar sobre o que os outros biomas estão fazendo, o que a gente já pode estabelecer como políticas, como projetos de grandes investimentos, o que a gente pode trazer como infraestrutura necessária, trazer as grandes discussões, trazer todo mundo para um grande evento. A ideia do universo pecuária é nascer na primeira edição do tamanho que for possível, estamos aí construindo, estruturando esse evento, mas, acima de tudo, queremos que esse evento se torne, em médio e longo prazo, um dos eventos referência para o Brasil, para a pecuária brasileira, e para comunicar isso de forma assertiva até para o mundo, o universo pecuária chega exatamente para isso, para ser um evento, um movimento de todos nós que somos interessados pela pecuária e pelo bem do planeta também. Eu acho que o universo pecuária vem com o grande intuito de criar agendas positivas para valorizar o que já é bem feito e discutir o que pode ser melhorado dentro desses cenários do agronegócio. Muito bom! E a gente vai ficar de olho aqui, Davi, em todas as novidades aí do Universo Pecuária 2022, que já está programado aí para ser realizado entre os dias 1 e 6 de novembro, né? E a gente vai sempre informando todos os nossos telespectadores aqui sobre as novidades. Muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. A gente agradece muito e queremos estar sempre conectados e trazendo informações, municiando vocês informações sobre essa temática e sobre o próprio Universo Pecuária. Muito obrigado aí pelo espaço. E aí